Aliança, algema divina, a mais doce das prisões Uma prisão pequenina que encerra dois corações Modesta joia em verdade, porém que vale um tesouro E toda a felicidade dentro de um círculo de ouro Amém 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 Nessa convicção de nossa fé Que bendita é o nosso Deus que nos reuniu no amor de Cristo Para esta celebração de bênção Que a bênção de Deus vai descer sobre João e Renata Porque a gente percebe e vê no semblante A alegria do amor é o que falta no mundo Eu declaro marido e mulher na renovação Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém.